Oi gente, boa tarde! Lu Santos, boa tarde! Oi Ju Prima, entrou na hora, hein Ju? Jussara Kawauti, boa tarde! Antônia Camargo, Fátima Pfeiffer, não, Pfeiffer, que eu falava Pfeiffer, tava errado! Márcia César, boa tarde! Soraya, boa tarde! Oi amiga, boa tarde! A Cate está te dando um oi! Oi amigas! Vanessa, boa tarde! Começa o nome! Oi Anassi, boa tarde! Vando Fritoli, boa tarde! Valdereza, boa tarde! Ixi, amigo, hoje é sexta-feira! Oi Antônia, Oi Tamira, boa tarde! Maria Cristina, boa tarde! Essa música é uma coisa errada dela, é sexta-feira! Hoje é Ice, Ice, Ice! Oi Sê Loísa, boa tarde! A Anassi aqui tá assim, dentro de casa tá um pouquinho frio, mas agora, assim, durante o dia passa aquele calor e a noite faz frio! Mas agora tá tudo dublado, acho que vai chover! Oi Elisabeth, tudo bem? Verônica, Zaida... Ah, gente, tinha gente me ligando aqui, por isso que travou! Vocês estão esperando aqui nada! Sara, boa tarde! André, deixa a música, bebê! Naí Rocha, boa tarde! Aí, esse povo é chato, né, Maria Cristina? Oi Ruth Rangel, boa tarde! Elane Prado... Aí, o povo é chato, gente! Foi só pra dar uma animada, só pra sacudir! Naí, Lúcia, Sheila... Didi, tudo bem Didi, como que você tá? Lourdes... Neide... Ai, hoje ele podia fazer, porque eu fiz minha unha, eu não tava querendo estragar minha unha, né? Hoje ele podia fazer! A Cata perguntando qual que vai ser a arte de hoje, que você que tinha que pintar a caixa! Não, gente, eu não costumo, não! Tava chupando mexerica, o café ainda não chegou, não! Primeiro ele chupa mexerica, depois ele bebe água e depois ele bebe café! Daqui a pouco eu vou fazer vitamina de bacana! É, daqui a pouco ele faz vitamina, esse leite, Márcia... Ai, que legal, Zaida! Nossa, eu vi bastante gente ganhando selinho, muito bom, gente! Rochelane, boa tarde, tudo bem? Ana Soller, boa tarde! Gente, quando o pessoal vai chegando, deixa eu mostrar um trem que eu fiz aqui... Um trem? Amiga, eu tava de blusa até na hora do almoço, que eu tava fazendo almoço, aí eu tirei, mas agora não tá frio, não! Lúcia Pistrim, boa tarde! A Ju tô falando que quer café! Helena Custer, boa tarde! Ju, vem cá! Elane, boa tarde! Boa tarde! De manhã eu tava friozinho, agora não tá não! Oi, Joseli, tudo bem? Boa tarde! Gente, essa semana eu fiz um teste do negócio que eu vou mostrar... Não vou fazer, eu só vou mostrar, mas depois eu quero fazer também, tá? Maria do Rossi, boa tarde, tudo bem? Ai, a Maria do Rossi lembrou super fã, que gracinha! Esse Lady... Gente, deixa eu mostrar! Essa semana eu achei um vídeo... Vocês tão me ouvindo aí, né gente? Eu achei um vídeo no YouTube, eu achei muito interessante, eu até compartilhei, então quem não viu o vídeo, um link, eu compartilhei um link... Maria Guilmar, boa tarde! Diana, boa tarde! Elisandra, boa tarde! Eu compartilhei um link lá no perfil, ensinando a fazer um... Usando um produto lá de emboss, e eu achei muito interessante! Aí eu compartilhei e fiz o teste, só que como é teste, eu ainda não... Tipo assim, eu fiz, vou usar essa caixinha aqui pra mim ver se não vai soltar, viu? É... Aí eu fiz essa caixinha, é um porta-suco, lá da Sirlene também, tá? Aí aqui ó, pintei ele todo com marrom cintilante, fiz o emboss aqui e fiz o emboss nas laterais Aí, esse emboss aqui, eu usei o carimbo normal, do tradicionalzinho Só que no lugar de usar a carimbeira, a carimbeira encolou, a menina ensina a usar a glicerina Aquela glicerina que a gente compra no supermercado, aquele liquidozinho transparente E aí eu fui lá e comprei, aí eu comprei uma carimbeira... Eu fui numa loja aqui em Patos que vende carimbo... Eles fazem carimbo personalizado pra médico, esses carimbos de escritório Aí eu fui lá e comprei uma carimbeira... Como que fala, bebê, que essa carimbeira... Nossa, você comprou o estojo que bate É o estojo, é o estojo seco Da carimbeira... É, eu comprei o estojo seco Aí comprei o estojo, comprei a glicerina, despejei a glicerina lá no... Na almofadinha do estojo e fiz o carimbo Gente, pegou normal Ó, eu passo a unha, não sai Pode esfregar o dedo que não sai Agora eu vou usar ela pra ver com o tempo se não vai soltar Porque aí eu até conversei com a menina do vídeo A menina que fez o vídeo E no vídeo ela fala que já faz há muitos anos o embosa usando glicerina Só que ela faz no papel E no papel ela me garantiu que não sai Ela falou, agora no MDF eu não sei te falar Faz o teste aí e vê Então, aí eu fiz o teste E aí como eu postei, muita gente perguntou se era de live E ainda não é, porque eu tenho que ver se não vai soltar, né gente? Porque se eu vim aqui ensinar um treino pra vocês E depois o treino pra estar Aí eu vou estar ensinando coisa errada Então eu fiz, foi o teste nessa caixinha Então aqui tá o embos, ó Aqui é a tinta com glitter, né? Aí depois eu até misturei verniz vitral, verniz geral com glitter também passei Mas o embos, olha Foi feito com a glicerina Usei um carimbo da Toque Cri aqui Pus a glicerina e o pó de embos O pó de embos também é da Toque Cri É um pó de embos que eu tenho Infelizmente saiu de linha esse pó Mas podia voltar, gente Porque o pó é muito mais barato Então ajuda, né? Então acabou que ficou um embos barato Aí eu fiz ele aqui Aqui dentro eu fiz com o pó branco O pó de embos branco Olha que lindo que ficou E em cima eu fiz, gente Transferência de imagem com o papel Olha o brilho, gente Esse o papel aqui, ó Eu fiz transferência de imagem Então o transfer Aquele produto transfer que a gente usa Não é só com papel transfer, né? Que a gente pode fazer O papel também dá pra fazer transferência de imagem Então aqui foi transferência de imagem Que eu fiz com o papel Aí bati os carimbos Coloquei verniz geral aqui com glitter O aplique também tá com embos Passei a glicerina aqui nesse aplique Coloquei o embos Então o aplique é embos E o carimbo aqui de lado E por dentro Então eu vou usar ela aqui pra me ver Se esse treino vai soltar, né, gente? Oi, Roberta! Tudo bem? Benzerelda, Alessandra, Deise Jussara Cardoso É verniz geral, tá? Eu passei umas três camadas de verniz geral aqui Com glitter Peguei lá, passei uma camada Aí despejei glitter no verniz geral E passei Aí ficou com esse brilho Todo com glitter, tá vendo? Mas aí embaixo Não é o papel colado É o papel feito com transferência de imagem, tá? Daniele Mirio, boa tarde Daniele Mirio, boa tarde Então olha que legal, gente Então eu vou usar ele E vou ver se isso aqui não vai soltar, tá? Mas eu achei muito interessante, gente Aqui o fundo Fazer o embos usando glicerina Então eu paguei o quê? R$4,70 num vidro de glicerina Então, né? Rosa Porto, boa tarde Então vai baratear bastante, né? Só que a gente tem que ver se não vai soltar Porque se soltar Aí já não pode, né, gente? Oi, Nina, boa tarde De Débora Não entrava Mas que bom que você conseguiu entrar agora Gente, compartilha aí Convido o pessoal Se Eloísa Na tinta cintilante Eu passo ou verniz spray Ou eu não passo nenhuma Porque a tinta cintilante Ela dispensa o uso do verniz Só que, assim Eu não sei se vocês são como eu, assim Parece que se a gente não passar um verniz Parece que não selou a caixa Então sempre quando eu uso tinta spray Eu bato verniz spray Ó, tinta spray Sempre quando eu uso tinta cintilante Eu selo com verniz spray, tá? Que aí é um verniz que não vai alterar o brilho da tinta Olha lá, ó Aqui é tinta cintilante, tá vendo? Então eu bato verniz spray Obrigada, Elisa Sandra, Fátima Boa tarde Então, ó Foi só um teste que eu fiz Vou usar ela aqui Se não soltar Aí eu falo pra vocês Que a gente pode fazer Então usando o embosco com glicerina Então vai baratear bastante aí, né? Oi, Tatiana Boa tarde Então foi só um teste Bora lá pra peça de hoje, né? Quem chegou agora hoje Que eu não falei hoje Gente, compartilha aí Chama o povo Compartilha nos grupos aí, por favor Compartilha isso aqui não Semana passada Depois que a live terminou Eu fui bloqueada nos grupos Aí não deu pra me compartilhar Aí eu fui compartilhar só essa semana Que eu fui desbloqueada Aí vai ser que não Isso aqui tá difícil Oi, Miriam Tudo bem? Eloísa Oi, Elô Boa tarde Só dar uma lixadinha aqui Então quem puder compartilhar nos grupos aí Pra mim, por favor E compartilha Chama o povo Gente, hoje eu vou fazer Uma caixa redonda Essa caixa redonda aqui Lá da Sirlene Sena Eu trouxe uma fita Para mim, de tamanho dela A Sirlene, ela tem Toda pequenininha Até aquela grandona Então quem quiser comprar Um kit de caixa redonda A Sirlene tem Todos os tamanhos lá Essa aqui, ela tem Essa aqui, ela é grande, tá? Ela tem 83, assim, ó Oi, Alessandra Venance Boa tarde Tá aparecendo mesmo? Não, Débora Aqui pra mim não tá aparecendo, não O quê? A Débora falou que apareceu pra ela Que ela é super fã Mas não tá escrito no nome dela A Zérel da tarde Ó, 82 Ó, gente A caixa tem 82 De círculo Como é que faz? Circunferência, bebê? Cala isso aqui? Circunferência A caixa tem 82 De circunferência Então é uma caixa grande, tá? Então é uma caixa bem grande A Sirlene tem Abaixo dessa aqui Uma menor A menorzinha Tem acima dessa aqui Que é grandona Então quem quiser fazer Um kit de caixas redondas A Sirlene tem Todos os tamanhos lá, tá? Sandra, boa tarde A Sirlene compartilhou Obrigada Rosilene, boa tarde Lúcia Aí ó, Lúcia Então é uma chance De você fazer hoje Deixa eu só baixar aqui Um pouquinho Pra mostrar mais a peça Então é uma chance Pra você fazer Sua caixa hoje Gente, o que que eu fiz nessa caixa Peguei minha caixa Passei goma laca Nela todinha Goma laca indiana Aí a minha goma laca indiana Acabou Vou mostrar a goma laca Incolou Mas eu passei a indiana, tá? E acabou Eu joguei o vidrinho fora E era pra ter Não era pra ter jogado Oi Valéria Boa tarde Quanto tempo, Valéria? Gizete, boa tarde Chegou agora Então gente Passei goma laca indiana Na caixa toda Sequei e lixei Beleza Aí eu vim com essa base Acrílica Cor verde e gris Que é a base da cor fixa Com os pastéis Essa aqui é um tom de verde Bem suave Bem clarinho O bebê tá aqui Rosa Ele tá aqui tentando convidar Mas ele não tá dando conta Não quer aceitar Mas nós convidamos por Então convida aí gente Compartilha Aí eu usei essa base acrílica No tom verde e gris Tons pastéis Que é um verde bem clarinho Eu passei duas camadas Dessa base Como ela já é uma base acrílica E ela já é colorida Então isso aqui já vai servir Como um fundo pra mim, tá? Então verde e gris Passei duas camadas Nela toda Por dentro eu ainda não fiz não, tá? Aí passei nela toda Em cima Embaixo E na tampa Aí Eu queria fazer Uma coisa Fazer listras Mas eu não queria fazer listra reta Aí o que que eu fiz? Eu peguei fita crepe E posicionei minha fita crepe Na diagonal Aí pra mim saber A largura desse aqui Pra dar direitinho Até no final O que que eu fiz? Eu posicionei uma fita crepe Aí eu vim com outra fita crepe Aí eu posicionei Umas quatro aqui, ó Uma do ladinho da outra Vou fazer aqui só pra vocês verem como que eu fiz Base colorida Isso Nem sei se eu falei outra coisa Benuzia, boa tarde Aí eu fui fazendo isso aqui, ó Aí a primeira fita eu coloquei ela na diagonal Que normalmente a gente sempre faz reta, né? Eu quis aqui fazer diferente Eu posicionei a minha fita na diagonal Aí eu vim tirando Pra mim ter a medida certinha Aí eu coloquei uma Tirei uma Tirei outra Ficou dois espaços Mantive uma Tirei duas E ficou o espaço Então esse espaço meu aqui, ó É, gente Quem quiser ver a tela inteira Arrasta os comentários pra direita Que a tela fica inteira, tá? Quem não quiser seguir os comentários Os comentários estão atrapalhando Só vem com o dedo e arrasta pra direita Que a tela fica limpa Rosalva, obrigada por ter compartilhado Então aqui, ó A minha distância dessa fita É uma fita Tira duas Deixa uma Tira duas Deixa uma Tira duas Deixa uma Então vai ficar O espaço de duas fitas aqui, tá? Pra vocês terem uma medida aí Aí no finalzinho Deu certinho Aí isso vai defender Da largura da fita Porque tem fita mais fina Tem fita mais grossa Mas esse tamanho de fita aqui, ó Eu fiz desse jeito Coloquei ela na diagonal E tirei duas do meio E deixei uma Aí vai ficar toda assim, ó Aqui eu já fiz, ó Então ela deu certinho Pra largura que ela tem, tá? Então, ó Tira duas E deixa uma Então essa vai ser minha medida De duas fitas Aí depois que eu fiz isso Como aqui eu já passei duas camadas Meu fundo vai ficar esse clarinho Que tá aqui mesmo Viu? Aí Eu escolhi um papel Eu já usei essa folha aqui antes Numa caixa que eu fiz Há um tempo atrás Aí eu tinha esse pedaço aqui, ó E queria usar ele de novo Pra aproveitar Porque às vezes a gente compra Um papel grande Usa uma vez Depois não usa mais, né? Ai, cabelo na minha boca A gente usa uma vez E depois não usa mais Aí entrou o cabelo na minha boca Oi, Nildinha Boa tarde Tudo bem, Nildinha? Rosa Faramili Boa tarde Tô com o cabelo na boca Que gassura Nossa, né? Gente, voltando Cátia, boa tarde Boa tarde Porque eu não falei aí, tá, gente? Aí, ó Não sei se vocês lembram Eu usei esse papel aqui, ó É, numa caixa Que eu fiz numa caixa Do papel do Fusca, lembra? Que eu fiz a base do papel De baixo, com estêncil Essa folha é lindíssima Ele é um papel bem grosso Que ele é meio peludinho Aqui atrás E ele tem essa estampa maravilhosa Ele vem como se fosse Um papel indiano Esse tipo de papel Vocês encontram com a Fetoscraft, tá? É, eu acho que esse modelo aqui Ela não tem mais Mas ela tem bastante modelos lá Parecidos com esse aqui Giane, boa tarde Mas esse tipo de papel Esse modelo de papel Aqui vocês encontram Com a Fetoscraft, tá? Aí, ó Oi, Sandra, amiga Boa tarde Vai, Sandra Sumiu o seu selo? Agora o seu até é sumido, gente Misericórdia Acha esse selo aí, amiga Aí, ó Pelas cores desse papel Eu escolhi minhas tintas Então, o que que eu escolhi aqui? Eu escolhi O amarelo Amarelo ouro Cintilante Esse aqui é a tinta cintilante Mas pode ser um amarelo PVA também Sem problemas Aí, porque na minha peça Tem amarelo No meu papel Eu escolhi Um azul ultramar Que é um azul escuro Também cintilante Porque no meu papel O fundo é azul Escolhi esse aqui Azul piscina Que parece um verde Mas é azul piscina, tá? PVA Porque também combina Com o meu papel Tá vendo, ó Então eu peguei Todas as cores Que tem no papel E peguei essa aqui Cerâmica claro Que é uma tinta acrílica Que tem no meu papel também Então independente Se é PVA Se é acrílica Cintilante Metálica Eu peguei cores Que tem no meu papel Então a primeira coisa Escolha o seu papel Escolhi o seu papel Que cor que eu vou combinar aqui Tira tudo do papel, tá? Então assim Então como o meu papel É bem colorido Eu peguei essas cores Que todas tem aqui Então vai ser O amarelo ouro O azul tramar Azul piscina E o cerâmica claro Então as quatro cores Que tem no meu papel, tá? Então sempre vocês Vão partir do papel Na dúvida de escolher as cores Partam das cores do papel Então por isso Que eu vou usar Essas quatro cores Por causa desse papel Aí deixa eu só mostrar O que eu vou fazer Já fiz aqui na tampa Pra adiantar Eu peguei essa plaquinha Que é um aplique Que é uma placa Que também é da Sirlene E ela deu direitinho Aqui na minha tampa Olha que lindo, gente Ela deu direitinho Aqui na minha tampa Aí eu peguei Eu recortei Eu já trouxe a recortada Pra adiantar Recortei o círculo Que vai dar aqui, ó Já recortei o círculo Posicionei ela ali, né? Cortei E eu vou colar esse papel Aqui no centro Do meu aplique Oi, Patrícia Boa tarde Leandro, boa tarde Serreleria Carretas Boa tarde Boa tarde Pra todo mundo Chegou agora, tá? Compartilhei Quem não compartilhou ainda Oi, Val Tudo bem? Val no cimento Aí eu recortei o círculo Ele vai ficar colado Aqui, ó Olha que lindo Gente, isso aqui é maravilhoso Olha esse papel Olha que coisa mais colorida E aí atrás Eu vou pintar Desse jeito aqui, ó Usando o azul piscina E o azul ultramar Um azul bem escuro E o outro como se fosse Um verde água, né? Aí ele vai ficar assim, ó Porque aí eu vou Olha que lindo isso aqui, gente Aí eu pintei só de um lado Pra mostrar Mas aí eu pinto desse lado aqui Pra mostrar como que eu pintei, tá? Antônia, você encontra Com a Fetus Craft Mas esse papel meu aqui Já é bem antigo, tá? Então provavelmente Eu não sei se ela tem dele ainda Mas se ela não tiver exatamente esse Oi, Tati, boa tarde Saraya, Letícia Se ela não tiver exatamente esse Ela tem outros parecidos, viu? Mas é porque eu já tenho esse papel aqui Já há um tempinho já Sandra, boa tarde Tudo bem? Então a combinação de cores Vai ficar muito bonita, né, gente? Olha que lindo Aí depois eu pinto o outro lado Pra mostrar como que eu pintei aqui Mas é aquela forma antiga Que eu pinto e aplico mesmo Usando duas cores Vamos voltar aqui pra parte da Das listras na transversal, né? Eu não coloquei reta Eu coloquei na transversal aqui, ó Assim, ó Assim Gente, como eu fiz minha unha ontem Eu não quero estragar Eu vou usar luva Porque eu vou fazer esponjado Nossa Eu odeio trabalhar com luva Mas aí como eu fiz minha unha Eu não quero estragar Eu quero passar o final de semana Com a unha feita Vai A gente fica com a unha Semana inteira sem fazer Aí ontem que eu consegui fazer Aí eu não vou estragar, né, gente? Glória Maria compartilhou Obrigada Mas eu odeio trabalhar com luva, gente Eu odeio Eu não gosto Mas só pra durar Porque nós vamos sair amanhã, né, bebê? Nós vamos sair amanhã Eu quero sair calma e limpa Mas eu não gosto, gente Me dá fadiga Ah, e não aplique aqui também, ó Lembrando Deixa eu voltar no aplique aqui Eu vou colocar aqui Aí eu tem Eu mandei cortar essas argolinhas aqui Eu mandei cortar essas argolas Elas dão exatamente nesse tamanho do círculo aqui, ó A Sirlene tem esse aplique, tá, gente? Essa aplique é da Sirlene Sena Aí, ó Eu mandei cortar essa argola Que dá justamente nesse espaço aqui Aí eu mandei cortar duas argolas Ó, mandei cortar duas argolas Aí eu vou fazer Vou colar o papel ali Vou colocar aqui Vou colocar esse outro Que aí eu de cima Eu fiz exatamente a pintura que eu fiz aqui Pra gente fazer um shaker aqui dentro, tá? Que aí vai ficar assim, ó Glória, eu não gosto Me atrapalha Cátia, ele tá aqui tentando compartilhar Mas eu não tô dando conta? Já compartilhei só pra cinco pessoas Então vocês compartilham aí, gente Boa tarde, garotas e garotos Isso, bebê, falou oi Oi, tudo bem? Gente, cerâmica claro Que é uma tinta acrílica Que tem no fundo do meu papel Azul piscina Que é um PVA Rosa Porto Para luva de silicone da Avon Que protege e não gruda tinta Mas nas mãos e nem nas unhas Nossa Essa aqui é da farmácia mesmo Nossa, mas eu odeio usar luva A Miria compartilhou Obrigada, Miria É, pede as pessoas compartilharem Que eles não estão deixando compartilhar no seu nome Bebê, pede você Que eu acho que você pedir Elas vão compartilhar Vai nada, você tem moral Garotas e garotos Vamos compartilhar Que não tem como compartilhar Dona Yara Eles não estão deixando E pra live ficar boa Uma sala cheia Vamos compartilhar Essa puxou o saco seu no dia da live? Pra fazer uma live Dá muito trabalho Em troca do nosso trabalho Compartilhamento Ó, segue o bebê A gente cola no bebê que ele tá certo Muito bem A Elisanda compartilhou Oi Oi, Cris Tudo bem? Gente, o que eu vou fazer aqui Depois que eu fiz a minha edição Aqui das minhas fitas Eu coloquei os quatro tons de tintas Aqui na paleta Agora tem super fã mais um Eu sou a dona Maria do super fã mais um Que é super fã mais compartilhador Que compartilha muito Gente, água Eu vou usar esponja marinha Essa aqui é a esponja marinha verdadeira Tá, gente? Aí a minha Ela vem redondinha Eu fui e Rasguei, né? Os pedaços dela aqui, ó Ela vem assim, inteira Aí eu rasguei ela aqui Essa esponja marinha Parece que ela foi proibida Da venda, né? Aquela coisa toda lá Mas eu comprei ela lá na loja da Marisa Tá lá na Crisarte Então a Marisa Magalhães tem Essa esponja marinha lá, tá, gente? Então quem quer ter a esponja marinha E tem dificuldade de achar Porque a extração dela foi proibida É a Marisa Magalhães tem Então eu comprei lá na Crisarte Essa aqui, ó Aí eu vou pegar a minha esponja marinha Ela fica durinha Mas quando a gente umedece ela Ela fica bem molinha, né? Vou umedecer ela aqui na água Não é dessa que eu não entendi não A Rosa Porto Luva de silicone É um creme da Avon Será que passa o que? Ah, eu acho que eu já vi isso, Rosa Eu acho que eu já vi Só que eu nunca usei, né? Quer dizer, eu nunca vi nem ouvi Eu só ouço falar Isilda, Roberta, Rosileia Obrigada, gente Pra quem tá compartilhando Ó, gente Molhei minha esponjinha na água Aí eu vou começar a fazer o esponjado aqui Aí eu vou começar Todos eu vou seguir a mesma ordem de cores, tá? Aí eu vou começar pelo Cerâmica Clara Que é o tonzinho de marrom claro Sandra, boa tarde Vou pegar aqui, ó O Cerâmica E vou esponjar normal aqui, ó E aqui antes eu dei duas mãos na base verde, tá? Mara, a Rosileia compaixou três vezes Obrigada, Rosileia A Rosileia tava sumida, né? A Rosa falou que pode usar Que não é gordurosa, não Gente, eu não uso luva E com isso a minha unha fica muito fraca E uma vez eu coloquei unha de porcelana E eu acabei com a minha unha Que a minha unha até mofou, gente E aí desde quando eu coloquei essa unha de porcelana Minha unha nunca mais prestou E ainda usa esses produtos fortes sem luva, né? Mara, essa tranca que você tá falando é fácil mais, né? Começa, viu? Gente, aqui, ó Quando a gente faz esponjado A gente esponja Vem com o lado limpo e suaviza, não é? Nessa aqui eu não vou suavizar Vai ficar diferente, tá? Normalmente a gente bate E vem com o lado limpo e suaviza Esse lado aqui eu só vou bater E não vou suavizar Eu quero que ela fique batida assim mesmo, ó Eu quero que ela fique batidinha desse jeito Eu não vou suavizar, tá? Diferente daquele esponjado que a gente faz E vem suavizando com o lado limpo Eu vou fazer em todos aqui Que aí já fica essa cor pronta, ó Mara, a galera tá falando Se eu quero fazer outra live Bebê, você quer fazer outra live? Porque tá falando que tá fácil de novo, né? Não, mas ficar com essa buchinha aí é fácil mesmo Olha lá, fica batendo a buchinha Gente, tem gente que tá caçando de novo A Valéria que tá pondo Só que se ele acha que se ele vier fazer outra live Ele vai fazer peça copiando da minha É ele que vai inventar a dele agora A Nina também tá perguntando se eu quero fazer outra live Não é, menina? Se da próxima vez ele acha que ele vai copiar a minha Ele não vai copiar não Ele vai se virar e inventar a peça dele Ah, e o valorinho que peça é essa? É uma caixa redonda Com listras nas transversais Ai, que chique Transversais Nossa, isso é chique E o shaker box na tampa E como você mediu essas transversais aí? Na régua? Não, mãe, no olho Nossa senhora, no olho Valéria, você tá começando a provocar Eu não tô falando nada Gente, bati no cerâmica, claro Não vou suavizar Vai ficar desse jeito Sem lavar a minha buchinha Eu vou vir com a azul piscina Que pra mim parece um verde Mas é a azul piscina que tá escrito Vou pegar aqui, ó Sem lavar, sem nada Peguei, tirei o excesso E vou vir batendo por cima Nara, você reparou que as suas garotas Uxa, essa foi massa, não foi? Foi As suas garotas todas já estão transformando Super fãs Eu vi, gente Que lindas A Nina tá perguntando se é fácil Nina, é fácil fazer o que? Tá indo aí Engasgou É que eu tô comendo unha Até mordeu no veneno Nossa, Nara, que isso Eu ia fazer vitamina e ia te dar Também eu vou fazer Bebê não te dá É bagulho Olha, gente Vem esponjando em cima Sem suavizar, tá? Nara, a Caroline Estava com saudade de ver a sua live Hoje deu certo Ai, que bom, Caroline Você tá aí, viu? Caroline e Tamara Ó, gente E não suavizo Eu deixo todo Fica como se fosse crespinho Tá vendo? Ele vai ficar todo no crespinho assim A serreleria Por favor, me responde Sou louca com esse efeito O que ela perguntou? Pergunta de novo Nossa, eu vi tudo baralhado agora Procura de novo Procura de novo Pergunta de novo Bebê, você tá grávida? Cala a boca Você tá vendo tudo baralhado? Gente, um monte de gente Tá falando que sumiu A alegria de pobre Dura pouco, né, gente? Pois só eu vou ficar feliz Com o superfão O povo tirou Oi, Leonor Leonor Nossa, meu Deus Não baralhou mesmo Nara, a Eliane Kroen Pode, Miriam Não vai ficar exatamente igual Mas sabe aquela buchinha Quadradinha da Condor? A Condor tem aquela buchinha Amarelinha Toda furada Dá pra fazer também, tá? Nara, pergunte se tem Alguém fazendo aniversário Oi, Tânia Boa tarde Que bom que você tá aqui Tânia, linda Maravilhosa Oi, Tânia Linda, maravilhosa Tudo bem? Regina Bastos Oi Regina Bastos Não é, Nara? De estêncil, Lúcia Ou de madeira? O que, bebê? Pergunte se tem Alguma garota Fazendo aniversário Então, tem alguém Fazendo aniversário, gente? Pra gente cantar parabéns? Tá demorando Nara, Cita Enrolando Que? A Maria de Fátio Você não respondeu A Maria de Fátio O que ela perguntou? Pergunte de novo A Lúcia Pistrin Faz uma live de mandala É, foi o que eu falei pra ela agora É, essa bucha aqui, ó Eu comprei na loja da Marisa Crisarte Marisa Magalhães Eu achei ela lá Tá bem difícil de encontrar essa esponja Porque foi proibida a venda Mas a Marisa ainda tem unidades dela lá, tá? Mas se você não encontrar essa esponja marinha Pode ser aquela esponja amarela Uma esponja amarelinha da Condor Toda furadinha Bebê, vai lá e pega ela pra mim, por favor Você tá respondendo a série ali? É Não vou pegar nada não Você tá aqui pra pegar, vai lá pegar Não, não, pegar o quê? Uma bucha lá na última prateleira Uma bucha amarela Toda furada Olha a minha prateleira, vai lá Ah, não, mas Precisa pra bater Você tá aqui pra ajudar, Bebê Não, esquece Na última prateleira do chão De uma caixa de papelão lá Não, não vou até aqui Vai, uma bucha amarela Procura o que você acha Eu até me perdi aqui Então pode substituir sim, tá? Tânia Você não tem noção, viu? Gisela chegou agora Boa tarde Então, ó Fiz no coisa Agora eu vou vir no Qual que eu vim aqui primeiro? No amarelo agora Nossa, ele trouxe a caixa inteira Era só pegar na bucha Aqui, gente, o negócio de bucha Era só pegar O selinho da Maria Grão Amare desapareceu Essa aqui, ó Que é uma buchinha toda Gente, na verdade Foi eu que roubei o selinho Pra vocês compartilhar tudo de novo Ó, tem essa aqui maiorzinha Tem dessa aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó A esponja marinha vem desse jeito, gente Ó Aí eu comprei essa aqui também Como vai acabar, né? Aí, ó Ela vem assim, ó No pacotinho Ó, esponja marinha Essa aqui foi Quando eu fui lá 15 reais, ó Que é essa esponja aqui Que é essa que eu tô usando aqui Aí a gente vai e corta os pedaços dela, tá? Mas aí, ó Pode fazer com essa aqui também, ó Ó, tá vendo? Tem ela grande Tem ela metade Tem ela pequenininha Tem ela de vários tamanhos Dá pra substituir com essa aqui Mas quem quiser esponja marinha Entra em contato com a Marisa Magalhães, tá? A Maria José Que bom ver se falar Depois de muito tempo Que você usou Pra colar o acetato no ar O de M12 Cola de silicone Eu colo com cola de silicone Demora um pouquinho pra secar Mas eu gosto de colar com a cola de silicone Mônica Cristina Adoro você Ai, obrigada, Mônica Ó, e eu venho com a buchinha também E aí no azul No azul ultramar Que é o azul bem escurão E só vou vir fazendo isso, gente Batendo Deixando aparecer todas as cores Escuta E lembrando que aqui Eu não vou suavizar Eu só vou bater, tá? Escuta a dica da Sandra Populin Ah O meu selo tinha sumido Aí entrei na página Cliquei em comunidade Aí ele estava desativado Apertei o botão Aí ele voltou Ué, amiga, e quem que desativou? Que absurdo Eu que mandei desativar Mandou, né? Pra forçar elas Compartilhar de novo Gente, então faz o que a Sandra falou Vai lá na página Clique em comunidade E ativa o selo de novo Mas nem sabia dessa, amiga Obrigada A Aracy falou que na Mansão das Artes Tinha se expondo Ai, ó Então outro lugar que tem, ó, gente Aí passa o contato da Marisa É só entrar no Facebook Marisa Magalhães Rosileia Nossa, o bebê está rebelde hoje Mara Eu saí de busca lá Ah, mas você está aqui É pra isso também Eu estou aqui pra isso não Oi, Olíde Boa tarde, Olíde Eu estou aqui pra ler os comentários Gente, vai ficando assim Aí como eu vou usar meu amarelo O amarelo é uma cor bem clarinha Aí eu, agora Eu nem lavo a bucha Mas eu venho pro outro lado da bucha Pro amarelo não misturar demais ali, ó Pego no meu amarelo Mara Tati Oliveira Ah, nem, Nay, quando você esteve com a Marisa Você anunciou essa esponja Daí eu entrei no site e tinha Acabou? Sabe que chegou de novo? Não, então se tiver acabado, acabou Gente, porque ela falou lá Que eram as últimas que ela tinha Porque foi proibida a extração dessa bucha E aí como ela tinha comprado um estoque bem grande Era as que ela já tinha Ah, plantão Maria de Fátima Pinto Na essa bucha é atlas Encontra em loja de material de construção Ah, eu não sabia também Eu acho que não Só que essa bucha é esponja, mas pega ela de novo Ah, não, ela de novo Tretei na sua frente Essa aqui? É Segura Essa é folgada demais Nossa, gente O marido de vocês é rebelde? O meu tá rebeldezinho Não, mas aqui pra você ver Eu tô trabalhando Ó Ah, tem cetáculos mesmo, eu nem sabia A Sandra Silva, na Casa da Madeira também tinha esponja Ela vem assim Não é, ela tem pra todo lado que ela tá falando aqui Não tem não Aqui, a Sandra falou que ela na Casa da Madeira tem É outra loja, bebê Então é assim que vocês encontram, gente Aqui em Patos, eu nunca tinha visto dela Fui achar lá em Campinhos Ah, Gisele Nossa, 15? Fui por 32 É, essa aqui 15, ó Gente, aí ficou assim, ó Tá vendo? Aí o meu aqui, ó Tá vendo que o meu azul piscina aqui, ele tá por cima? Nada A Maria de Fátima quer saber o nome desse papel Ele é um papel O nome do papel, certo, 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 certo Eu não sei, gente Mas procura como Procura a Fátima Scraft que ela tem lá Na pasta dela separada É como se fosse um papel indiano, mas ele é grosso Tá? Ele é um papel indiano, mas ele é mais grosso Aí, gente, eu volto no meu azul piscina Que é dessas cores aqui, eu acho que é a mais bonita E volto por cima e subo ela aqui de novo, ó E quando a gente bate, meio que ela sobe Dá um oi pra sua prima Daílma Claudino Oi Daílma, tudo bem? Dá uma boa tarde pra Emiceli Emiceli, boa tarde Emiceli, boa tarde Queria te dizer que adorei a aula do bebê Um abraço Vou aí em patos Tenho amigos aí pra conhecer Vou aí pra conhecer vocês Uai, pode vir, uai Vem aqui Nós vamos te dar café Que dia que você vem? Todo mundo vem aqui em casa Eu dou rapadura, café, suco de groselha Nossa E pão de sal Ô, Cristo Gente, ó Aí eu faço Eu subo esse azul piscina pra cima de novo Vem com o amarelinho E vai ficar assim, ó Então a sequência foi essa Tá vendo, ó Deu umas batidinhas Ela subiu de novo E como é um esponjado, né Vai ficar todo Os lados não vão ficar iguais Mais isso assim, não Né? Essa aí é diferenciada, hein? Então, tá vendo, ó Vai ficar toda desse jeito Aí bota Aí você vai puxar a fita ainda? Vou A Gisela Esse não é corte Não A Nina diz que é uma rapadura Nina, vem aqui em casa Que você vai comer rapadura mineira Vou dar uma secadinha aqui Então, gente A diferença desse esponjado Eu não suavisei Eu bati Mas eu não vim pro lado limpo suavizando Eu deixei crespo A Valderese diz que lá na mansão Tem rolo de esponja marinha Por R$39,90 Olha nós fazendo propaganda pra mansão das artes R$39,90 Essa eu paguei R$15,00 Então, propaganda Mansão das artes Gente Não tem nome da Silene Senna, não? Aí eu vim, ó Silene Senna, vamos comprar aí, né? Tá na hora Silene, ele quer mandar Até no que você compra na loja agora? Ai, as esponjas Bebê, tira aqui a fita aqui pra mim Que eu não posso estragar minha unha, não Ah, não, nada Vai ter que ser folgada Ai, Tânia Lorene Nossa senhora, isso aqui vai estragar a sua unha mesmo Como que eu puxo aqui? Só tira a pontinha que eu tenho que mostrar eu puxando Ah, que bosta O serviço sujo é comigo Só puxando, é isso Só a pontinha Deixa ele puxar a pontinha da fita ali pra mim Deixa eu fazer alguma coisa, gente Eu leio os comentários, né? Você não leio? Ó, o Silene tá aí, ó Silene, você escutou o que ele falou, né? Comprar a bucha Ela falou que não encontra mais Conceição, oi Encontra sim Vou fazer umas aqui em casa e vou mandar pra ela Mas vai comprar aquelas buchas de colchão Agora ele vai fabricar esponja maria Reluís Amaro O telefone da Cristal é Crisarte Ela escreveu o Cristal Ela soltou a propaganda aí, ó Ah, 17,50 que tá lá a Ana Crisarte É porque tem um tempo que eu já comprei A Diana também gosta de café Eu quero café Gente, aí, ó Fiz o esponjado Aí eu vou vir, né? Aqui eu vim, tirei o negocinho aqui, ó Não, eu tirei Ah, não, não Vai ser folgado Eu tenho crédito nessa caixa Ó, aí quando a gente puxa Eu não vou jogar fora Eu vou precisar dessa fita aqui ainda Pra reciclar Ó, ele é tipo... Ah, eu esqueci de falar um detalhe importante Ah não, você vai reciclar esse de novo? Vou Você vai pregar de novo na caixa? Vou Eu esqueci de falar um detalhe super, hiper importante Que faz a diferença, gente O bebê, ele me desconcentra Ah, Maria de Fátima Bebê, não me colhe pra mim Aqui, você não tirou o trem direito aqui Rasgou, ó Tira Ah, eu tirei direito Olha aí, você tá vendo o jeito que você reclama? Essa caixa é fácil mais de fazer, né? Ó A Maria de Fátima disse que compra as buchas dela em casa de material de construção Tipo Telenorte Paguei R$19 Aqui, ó Gente, tá vendo que eu tirei a fita e ficou retinho Não vazou tinta Eu esqueci de falar aqui no início Quando vocês forem pegar a fita crepe Pra fazer qualquer coisa Uma linha ou listra Seja o que for com fita crepe que for delimitar um espaço Colocou a fita crepe aqui, ó Posicionou a fita crepe onde você quer Você vai pegar uma lixa E vai vir lixando a fita crepe Lixa as duas pontinhas de cá e de lá Porque aí vai grudar bem grudadinho E quando você retirar a fita Não vai vazar por baixo Se você vier só colocando a fita Se você vier só colocando a fita e apertar Vai vazar a tinta por baixo E sua listra não vai ficar retinha Então sempre quando for fazer coisa com fita crepe Põe a fita crepe Pega a lixa e lixa bem lixadinho as quinas Quando você retirar A listra vai ficar retinha Olha, não fica nem um vazadinho de tinta aqui Tá vendo? Então é uma dica boa pra usar a fita crepe Lixa antes de pintar, tá? Luzia, boa tarde Nara, vamos nas propagandas Sueli, peraí Sueli, eu usei a verde-gris Base acrílica verde-gris Que é a cor do fundo, tá? Dei duas mãos a essa verde-gris aqui Nara, vamos nas propagandas novamente, hein? Pra CrisArte A Neuza Marisa disse na CrisArte é 17,50 Papo furado, essa esponja não acabou Todas as lojas têm Gente, aí aqui, ó Olha a diferença daqui onde eu acabei de fazer Que tá reta, sem nada E é onde já tá pronto Eu vim sombreando lado por lado Dentro da minha listra pra dar um acabamento Então dá pra vocês verem a diferença, não dá? Porque aqui tá sombreado E aqui não tá, ó Aqui não tá E aqui tá Então o que que eu fiz? Peguei a mesma Nossa Nara, o Lidia Nogueira Ah, bebê, se eu for aí Quero doce de leite com queijo Pamonho com café e manga Quer tudo misturar? Pode vir Aqui vai ser a Tudo que você quer aqui em casa tem Você não tem a manga Mas lá na BC tem Aí eu peguei a mesma fita crepe Posicionei a minha fita crepe aqui por dentro Do esponjado Ah, isso tá me atrapalhando, gente Eu não gosto de trabalhar com luga por causa disso Arranca isso aí, Nara Estraga essa unha de uma vez Eu não Mostra amor a Mostra amor a Profissão Aí, gente, ó Eu pego a mesma fita crepe Que raiva Isso Eu tô te falando, aí Você quer dar uma de De chique De chique Aqui, ó Ah, não, gente Não, é a luta Você vai atrapalhando Não é não É Peraí, gente Ixa Te falando, Aria Deixa eu posicionar isso aqui Aí eu pego a fita crepe, ó E coloco ela ao contrário Ela tava na lista Agora eu vou colocar ela Dentro onde eu espangei Nara, a Regina Bassas Maguou que nós não falamos com ela Eu falei sim Regina Bassas Boa tarde Tudo bem? Eu falei, Regina Você que não ouviu Mas olha de novo, Regina Ah, Gisela Você não viu o meu Boa tarde Sou de Palmeira dos Índios Alagoas E você é a segunda vez Que assista a sua live Ah, eu te mandei mensagem hoje Gisela Que você me mandou mensagem Hoje eu te respondi Gisela Soares Tudo bem? Era esse nome mesmo Palmeira dos Índios? Falou? Aí, Luísa falou Que vai pedir patrocínio Para Crisacho Demorou, né, Luísa? Ó, gente Eu venho posicionando A minha fita aqui Deixa eu fazer só mais essa aqui Pra andar de pressa Até nem, Mara Naí, meu marido está feliz Porque eu estou sorrindo Ai, que gracinha Mas tem que sorrir todo dia Você não sorri todo dia, não Tem dia que você fica brava Eu sorri todo dia Não sorri, não Filho, ninguém sorri todo dia Tem dia que a gente estresse A sua ali é parecida Qual a cor de fundo, por favor? Já falei Você tá lá em cima já Ainda Ó, gente Pus a fita crepe Venho e lixo ela Verde e gris? Verde e gris Pra não vazar Onde eu não quero Olha só O que tem de bom Em pratos de Minas Além de vocês? Só eu mesmo Nada Bobeira não, Nayara Aqui tem muita Não posso falar Ei, prazer Vou te meter a mão na cara Aqui tem rapadura Aqui tem pão de queijo Aqui tem doce Tem só pra gente comer Aqui tem a melhor festa De Minas Gerais Festa Nacional do Milho Ah, o Gustavo Lima Também é daqui Dá, cala a boca Só da bobeira não O Gustavo Lima É da minha cidade Gente Olha como Não, não é nada Com chinchina De presente O legado Tá uma coisa boa Que tem na minha cidade Regina Bassos Na Iartes Recebi hoje Uma remessa Feita por caixa Registrada Então é seguro Mandar as contas Por este sistema A pessoa colocou Uma cartolina Envolvendo o envio E ficou quase Do tamanho Do envelope De cartas Então, não entendi Tá perguntando Se é seguro? É Uai Eu mando As minhas florzinhas Que eu vendo Por carta registrada Nunca teve problema Sempre chegou Tudo inteirinho Gente Aí eu reposicionei A minha fita crepe Ao contrário Aqui, tá? Aí eu vou utilizar Meu pincel chanfrado Maravilhoso Lindo Da Júlia Santiago Que esse aqui É o 3 quartos Majestic Que eu acho Que é um tamanho bom Vamos olhar Meu pincel na água A Patrícia Diz que tem Uma irmã Que mora aqui Mora em qual barra? Patrícia A Patrícia Maniscal O Sandler Verbe No chão Molhei na água Aí eu vou vir aqui Fazer a sombra Então aqui Tá com a minha fita crepe Aqui e aqui Aí eu vou vir fazendo Isso aqui Pra fazer essa sombra Pera aí, bebê Normalmente A gente faz a sombra Com o pincel chanfrado Beleza Pra fazer esse negócio aqui A sombra Não é transversal Aqui Eu não quero Que ela fica lisinha Porque o meu trabalho Aqui Ele foi um pouco Crespinho Batidinho Então eu vou utilizar O pincel Mop Sempre que você tiver Dificuldade pra fazer sombra Gente Pega o auxílio Desse pincel aqui Você faz a sombra E com ele Você vem regulando Ela Então às vezes A pessoa tem dificuldade De fazer a sombra Não fica perfeitinha O Mop vai te auxiliar A dar um acabamento Só que ela não fica Lisinha Igual Passa o pincel normal Ela fica com uma texturinha Diferente Nesse caso aqui Eu vou querer A textura de propósito Tá Nara A Rebeca Esse é o nago Tira o excesso Aqui do pano Vou vir na minha tinta azul Ultramar Que foi o azul mais escuro Pera aí bebê Ó Pincel em pé Vou vir aqui A minha fita Queria que tá aqui Então não tem problema Se eu sujar Vou vir fazendo isso aqui Ó O pincel fica em pé Só o pelo que deita Pincel em pé Movimento de vai e vem Só o pelo que deita Muito bem bebê A Rebeca Evangelista Souza Você dá aula online Tem interesse? Dou Inclusive tem essa aula aqui Ó Desse gaveteiro lindo e maravilhoso Que já tá gravado Tá Daqui a pouco eu mostro Aí gente Fiz a sombra Aí eu venho com o Mop Dando batidinhas Que aí a minha sombra Já vai criar um aspecto Diferente aqui Ó Regina Bastos Aqui tem bolo de fubá Com coco E um café quentinho Não fico mais babando Ai tá vendo Você faz as comer Nossa senhora Ô luva Olha gente Ele fica tipo esponjadinho Tá vendo Aí eu quero mais escuro Vou repetir o processo Pego aqui Tiro o excesso na água Pontinha maior Lá na tinta Que é o azul ultramar Sem secar Sem nada Como é um azul bem escuro Vou pegar aqui Nossa Tô repetindo Tô Aí eu venho Ó Passo ali Vai e vem Pra ficar mais escuro Que eu quero ele mais escuro Tá Regina Bastos Adoro suas flores Lindas e muito bem acabadas Você é minha musa Inspiradora Ah que gracinha Regina Pincel nota 10 De quem que são esses pincéis? Júlio e Santiago Ó gente O pincel fica aqui E eu vou batendo Empurrando essa tinta Lá pro cantinho Ó A Maria Guamara E são bem bonitas As suas flores Que chegaram em Portugal Não Minhas flores Estão chiquérrimas Gente Estou atravessando o oceano Ixi Lá pra casa Da Maria Guilmar Se tiver gente Interesse de comprar As flores É só me chamar Tá Eu faço vários modelos Vários tamanhos Diferentes De flores De scrapbooking Então bastante gente Já comprou E bastante gente indica Então Quem tiver interesse É só me chamar Elisandra Cristina Eu não sei sombrear Tem que treinar Elisandra Ó Deixa eu fazer devagar aqui Ó Molhei meu pincel na água Venho no meu paninho Tiro o excesso de água A pontinha do pincel maior Pra baixo Vou vir aqui Na minha tinta azul Tramar Maria de Fátima Pinto Lenta demais Suas flores Aí eu venho aqui Obrigada Aí eu venho do outro lado Aqui ó Da listra Pincel em pé Sempre o que vai deitar É o pelo do pincel O pelo que deita O cabo fica em pé Põe Posiciona o meu pincel aqui Ó Movimento de vai e vem Garotas Vamos compartilhar Aí eu venho com um mop Que é esse pincel redondinho E vou batendo aqui ó Aí ele vai fazer um acabamento Nessa sombra pra mim Então ó Pra fazer isso Encaixa redonda Quando vai sombrear A coisa redonda Isso aqui facilita demais Tá gente Josi Ferreira Muito legal As suas lives Olha Obrigada Josi E aqui ó Como eu venho batendo Até um sombreadinho No meio Aqui ó Manda beijos Para Vera Vera Luchese Oi Luchese Como? Luchese Mas escreve Luchese Como você sabe Que é Luchese? Porque eu sei que é ela Falou no nome Eu lembrei que é ela Gente aí eu venho de novo Que eu quero mais escurinho Então eu vou fazer duas vezes A sombra em cada lugar André Luz Bebê Até o paninho da Nay É de onça Ai Fih Mas a Nayra é onça Esse aqui é um pedaço É da pele dela Nossa senhora Ó gente Que isso é um op A Carmen Sabatini Compartilhou A Maria de Guilmar Eu não compartilhei as flores Eu ganhei no sorteio Fiquei super feliz Ah foi mesmo A Maria de Guilmar Foi no sorteio Ai quando a gente tira Gente ó Deixa eu só Essa que eu quero mais escurinha A Márcia César Super fã Já compartilhei E chamei as meninas Ai obrigada Márcia A Madeleine Nome chique hein Madeleine As flores da Nayara São lindas Eu indico Preços ótimos Preços super acessíveis Maravilhosos Acabamento perfeito Gente quem comprou Não tem o que reclamar A Nina Moraes As flores da Nay São maravilhosas Dá até o dó de usar Recomendo comprar Ao menos duas de cada Modelo Cor de tamanho Cores e tamanhos É porque eu faço Modelos diferentes E tamanhos diferentes Também né Então ó Dá pra É Regina Barsos Qual é o tamanho Ideal pro Mop Não tenho noção De qual tamanho Comprar Esse meu aqui Regina O que que é Mop Esse pincel Que eu tô Bebem pra acessar na aula Esse pincel aqui Que facilita sombreado Nossa Esse meu aqui Ele é 13 É 1 barra 2 polegadas 13 milímetros Então o tamanho dele Vai ser qual 1 barra 2 né Ele é um pequeno Não é 1 barra 2 não Na época 1 barra 2 Que tá escrito Significa Meia polegada Carmen me chama Me chama no message Tá que eu te mando Todas as fotos Ela é meia polegada Meia polegada Não Tem certeza Então continua Uma barra Ela vai chegar na hora E fala assim Gente é uma barra 2 É esse aqui Esse meu aqui Ele é pequeno Tem maior do que esse aqui Viu Esse meu aqui Ele é o menor Mas trabalha normalmente Igual o grande Mara Olíde Nogueira As flores da Anai Já tem cidadania inglesa Nossa Chiquinha E vocês encontram Esse pincel com a Júlia Santiago Tá gente Pincel Mop De quem que são As pinceles Facilita demais Viu Pra fazer o sombreado Júlia Santiago A Cida Fonseca Eu ganhei na live De Niver Flores Mara demais Mara mais linda Só que molharam Só que o que? Babei, né? A Carmen Sabatini Quero ver as flores Vou mostrar Gisele Vai lá pegar pra mim Ah De novo Maiara Eu vou ganhar comissão Nessas Tá dentro de uma caixa De papelão Perto da janela Gente Você já viu A auxiliar Que reclama De trabalhar? dentro de uma caixa do lado da cola quente na segunda prateleira perto da janela ai Deus ai eu seco pra mim poder fazer do outro lado aqui porque senão vai como meu espaço aqui é pequeno senão a bundinha do pincel vai esbarrar e vai limpar o que eu já fiz então eu limpo e vou fazer isso aqui gente ó, em todas as listras em todas, dos dois lados tá? então ó, pincel em pé movimento de vai e vem e aqui eu tô usando a cor mais escura que foi o azul ultramar bebê na prateleira de baixo na segunda prateleira tem uma caixa não, olha do lado da minha mesa uma caixa do boticário esse chanfrado aqui ele é o 3 quartos eu tenho esse aqui tem o maior mas eu confesso que eu uso mais esse menor 3 quartos olha a diferença de tamanho deles, tá vendo? esse maior aqui ele é o esse aqui nem tem tamanho a gente acha que ele até pagou gente, do lado da minha mesa esse aqui é maior, ó mas eu uso mais o 3 quartos eu acho o tamanho dele bom você não achou? não deve ser o quanto é que ele vai buscar você escondeu quanto que ele cobra, Sueli? pergunta pra ele se eu cobro pra fazer comida pra ele pra lavar a roupa dele pra limpar a casa dele ué, Nala, você quer debater aqui? você quer lavar a roupa suja aqui? vamos lavar a Sueli tá perguntando quanto que você me cobra pra eu ajudar na live? nossa senhora hoje eu fiz almoço pra ele pergunta se eu cobrei ó, gente, o Mop vai auxiliar tá vendo, ó então nesse caso aqui vai me ajudar bastante Regina Bassas será que se eu comprar de uma polegada será melhor? o Mop? deve ser o pincel, né? a Zerelda qual que é o número do chanfrado? 3 quartos eu mostrei pra ela agora então, gente eu vou fazer você não respondeu a Regina Bassas respondi olha, perguntou se de uma polegada pode aí vai ser maior, né? não, vai ser menor a Sueli me deu uma boa ideia agora eu vou te cobrar por aula pra fazer essas live tá, eu vou te cobrar hoje pra fazer a janta uai, Nayara você tá doida oi, Regina boa tarde chegou agora não é? a gente cozinha lava a pasta de graça gente eu não vou ficar fazendo sombreada aqui porque senão vai demorar, tá? mas aí eu vou sombrear todos os lados dos dois lados a Sueli puxando o saco seu ah, não, a Sueli ela vai ficar toda sombreada dos dois lados puxando o saco de quê? vai te dando força, né? já deu, Sueli disse tudo, Nayara é isso mesmo amiga vai lá vai lá gente, e olha que meu marido não bebe ele não bebe nada ele bebe só leite água, coca ele não bebe imagina se ele bebe esse? a Regina Fulaneta disse que vai comprar o Slaybruch isso obrigada Regina imagina se ele bebesse se eu ia aguentar um trem desse caramba, minha sabatina bebê nada de DR você sempre perde eu não, né? a raça masculina sempre perde deixa eu já aproveitar e fazer o fundo aqui pra já ficar pronto gente que aí o fundo eu vou fazer o mesmo esponjado, tá? eu vou aproveitar Regina Super vou fazer pra quem chegou agora e não viu o que eu fiz na lateral então vou começar de novo molhei minha esponjinha marinha na água vou vir começando pelo marrom deixa eu colocar mais marrom aqui Ana Sola compra mesmo comprar o que? eu não sei mulheres falam tanta coisa o que você falou que você ia comprar nada cobra deve ser cobra não é não? que eu vou cobrar pra fazer comida agora uai, você tá doida? eu vou ficar endividada o que eu fiz na lateral, tá? primeiro eu comecei com o marrom e lembrando que é um esponjado deixa eu mostrar a diferença quem quiser ver o fundo aí a gente arrasta os comentários pra direita pra poder enxergar direito quando a gente faz esponjado normalmente a gente esponja assim, ó vem com o lado limpo e suaviza nisso aqui eu não quero suavizar eu quero deixar grosso então eu só vou bater e não vou suavizar, tá? vem girando o punho aqui, ó vem batendo e do jeito que bater bater eu não vou suavizar isso aqui isso foi o que eu fiz em cada listra na lateral da caixa não é pra Ana Paula Rossetti Oi Ana Paula tudo bem? Ana Sola isso mesmo cobra mesmo vocês estão escutando quem já levantou foi pra ler uma café não é? ó Márcia sem nós vocês não vivem e pior que não vivem mesmo não, gente não vivem ah, você vive sem eu pra ver? lógico não muito bem a gente vai descobrindo a pessoa, né? é você tá só 21 anos e descobre? a azul piscina sem lavar a bucha do mesmo lado, ó peguei e venho batendo gente, eu acho essa azul piscina lindo esse tom eu acho lindo tá no meu perfil tá na página tá no canal no YouTube gente, quem ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube vai lá, se inscreva que lá é bem mais fácil de achar as lives porque lá só tem live, né? os vídeos lá então lá fica mais fácil então quem ainda não se inscreveu se inscreva lá Nayara Tatiane a live do bebê tá lá também tá aqui na página Nayara e também tá lá no canal no YouTube Nayara Tatiane é a Gisela tá numa das luluzinhas, né? o mundo sem as mulheres seria um caos pensa que monotonia e sem os homens, né? ixi, meu filho daí eu queria saber você responde e cadê a asso que você não buscou? eu quero que você fale aqui agora ouviu? já que vamos discutir a DR o dia que eu quebrei o pé o que você falou pra mim? o que? o que? o que você falou pra mim o dia que eu quebrei o pé? sei lá eu te falei tanta coisa que você era sonso não, você falou que realmente eu fazia falta hum, tadinho ai, meu Deus não, não liga o liquidificado ai agora não vai fazer barulho não, daqui a pouco eu vou ligar Carla Rocha boa tarde não tá recebendo mais mas era por quê? porque ativa ai clica ai pra você receber as notificações vai é que provavelmente já encostou em alguma coisa lá e foi desativou ó, gente só vou bater nas cores agora o azul tramar e eu não só avisei viu que fica diferente quando a gente não só avisa alô agora eu venho com o outro lado com a cor amarela amarelo ouro Cíntia chegou seja bem vinda compartilha pra você ver do início vem com o amarelo ouro nada meus comentários aí senão não lê e venho batendo aqui ó e quando eu bato eu deixo as cores aparecendo tá gente eu judiar ele que judia de milo viu pediu ele pra pegar umas flores ele não achou e o trem tá na cara dele lá aí ó bati o amarelo eu volto com a minha azul piscina que eu acho que é a cor que eu quero que fique em cima oi Simone chegou seja bem vinda vou pegar mais um pouco do meu azul piscina e dessas cores aqui eu acho que é a que mais eu acho mais bonita gente aí eu ponho ela aqui pra ela tipo subir sabe pra ela sair lá de baixo e subir aqui também anda só naia você vai lixar não vou lixar eu já lixei depois que eu passei alguma lá que é a base tá dá um oi pra Simone Vicente cheguei vem agora a Simone Vicente já compartilhou obrigada Simone a Cíntia Vargas compartilhou obrigada Cíntia deixa eu limpar a luva aqui né senão vai a Angela Maria compartilhou também obrigada lixar eu já lixei depois que eu passei alguma lá que passei as duas camadas de base tá então aqui eu não vou lixar não eu quero que ela fique com essa texturinha mesmo e lembra que é com textura que eu peguei pouca tinta Maria Luísa Alexandre compartilhou obrigada gente então ó se inscrevam no Youtube que quem quiser ver todas as lives antigas é tudo lá aí vocês vão no Youtube e falam até Nayara Tatiana aparece todas as lives então facilita bastante pra achar não sei olha dois anos de live contei uma por sexta uma por semana tirando 15 então lá fica bem mais fácil de achar as vezes a pessoa me pergunta ai sua live de flores lá no Youtube é mais fácil de achar simone esse aqui é V8 Brasil 2 V8 Brasil simone olha gente então a lateral dela aí depois eu vou terminar de fazer o sombreadinho dentro da lista tá dois, dois, três, dois, três não deve estar trabalhando lisa você tá aí lisa oi desliga olha olha gente então depois eu vou acabar de fazer o sombreado nas listras mas olha que legal né a lista tá no transversal ela não tá reta então um jeito legal de fazer listra aí também tá vendo então ficou toda listradinha assim e a parte de baixo assim ó tá aí depois eu vou fazer o acabamento aqui em cima que tá bonitinho aí uma dessas cores eu vou escolher vou pintar aqui dentro e faço o acabamento e aqui ó eu vou fazer o sombreado aqui também ó tá nessa parte de baixo aqui ó pra dar o acabamento aqui então eu vou sombrear ela nas laterais e embaixo e em cima então essa essa caixa aqui esse jeito é uma forma boa de treinar sombreado porque tem bastante sombreado sombreado em cada lista sombreado em cada pontinha então fica bem fácil tá e lembrando que um mop nesse caso aqui facilita demais pra gente dar o acabamento viu gente bebê vamos brindar a live de hoje gente a vitamina de abacate vamos brindar anem meu Deus do céu gracinha então dá pra treinar bastante sombreado aqui tá gente nessa parte aqui de baixo bebê vou fazer um verso pra você dessa vitamina bebê que delícia que essa vitamina venha te fortificar pra você continuar fazendo essas lives maravilhosas para nós ai gente que romântico ai que lindo que bosta fica bem legal né Sueli bebê gracinha gente ele fez o tabu de abacate pra mim adoro não foi pra mim decente troca essa água lá de novo você tá aqui pra ajudar você falou que precisa dos homens ai gente voltando pro meu aplique que é esse aplique lindo e maravilhoso que é esse aplique que é a cara da riqueza olha isso aqui gente Sirlene Sena você tem que vir fazer uma propaganda bebê tá vendo Regina o que é ele fez é vitamina de abacate gente eu amo gente eu não reclamo dele eu nunca reclamo obrigada Josi vou fazer agora Maria Luisa a taba por enquanto só tá pintada com as duas mãos da base pistache pistache não verde gris tá pintada com duas mãos da base verde gris tá a Regina você tá perguntando se aqui está frio não agora não de noite fica mas amanhã vai ficar é disse que amanhã vai ficar e bem a temperatura aí eu vou pegar um rolinho aqui da Pigmea eu vou pintar do outro lado pra vocês verem como que eu fiz aqui tá que foi esse degradê de cores aqui eu já fiz isso em bastante live mas pra quem não viu eu vou fazer de novo aí eu vou pegar aqui dá um oi pra Vilma chegou agora Oi Vilma tudo bem? você fazendo por causa da minha vitamina ou nada? vai beber não, será que eu tomo vitamina tudo agora? beba aí ué tem que ver que você tá bebendo a vitamina aqui nós não é igual a artista não, nós bebe adoro aqui em casa nós adoramos vitamina de abacate gente aí eu vou posicionar aqui ó eu utilizei aqui o azul o tamanho o azul piscina eu vou carregar meu rolinho com as duas cores ao mesmo tempo deixa eu colocar mais pertinho aqui pra pra facilitar aqui ó eu vou eu vou usar não, não clésio pra parar pode evitar a mina aí para com isso aí para com isso eu vou usar azul, tramar e azul gente, ele tá louco hoje esse homem bebeu eu vou utilizar o azul, tramar e o azul piscina vou carregar os dois tons aqui no rolinho ó ao mesmo tempo tânia furlanes boa tarde tânia, tudo bem ó carrega até eu ver que tá bem carregadinho com os dois tons coloca os dois tons um do lado do outro aqui ó e carrega matizando as duas olha que lindo gente isso aqui você viu quem tá aí né quem? lisa vi, já falei oi com ela oi lisa, tudo bem? aí gente ó então meu verde tá na ponta aqui ó vou fazer desse lado aqui gente, arrasta os comentários pra direita quem quiser ver a tela inteira aí eu pose aí eu peguei o contrário né eu vou fazer aqui assim ó vou virar ele vou posicionar meu rolinho aqui na ponta e vou pintar já com as duas cores ao mesmo tempo a língua eu não vou falar não o que? nada a Tânia Mara meu marido também cuida muito bem de mim faz vitaminas também graça filha que eu não faço só vitamina não eu faço janta eu faço almoço você não fez hoje eu não podia fazer almoço não ó gente eu só vou passando o rolinho na borda do meu aplique gente esse aplique aqui ele é nossa ele é bonito demais e na hora que eu vi ele que eu vi o tamanho da minha caixa eu falei nossa vai dar certinho no tamanho da caixa redonda nada Tereza Ferreira e aí eu seco que eu vou passar outra camada Tereza Ferreira olá cheguei de Portugal oi Tereza boa tarde seja bem-vinda compartilha para você ver do início Nisse também chegou agora seja bem-vinda compartilha para você ver do início Nisse a Nisse oi Nisse cheguei agora tá muito frio aqui em Santa Bárbara do Oeste aqui a noite que esfria um pouquinho gente mas durante o dia eu vou passar vou secar vou secar que eu vou passar outra camada tá sequei e vou passar de novo quando a gente vai passar de novo Nara quem chegou oi quem chegou oi amiga tudo bem oi amiga tudo bem a boca a migra já tá nevando hoje quando eu for carregar o rolinho de novo eu tenho que prestar atenção para carregar do mesmo lado porque as cores estão ali tá gente para não dar Nara olha o que a Clenar falou oi casal nota mil atrasada encarangada uxa encarangada vem cá nossa minhas missões tem baralhas o que é encarangada minhas coisinhas enroladas nossa já tá frio hoje lá ia nevar quanto tá a Tânia Furlanes quanto tá a temperatura aí que aqui em Guarulhos está 13 graus agora hoje de manhã tava 24 que eu olhei não aqui é calma é aqui tá quente quente sim a Márcia César aqui no Rio de Janeiro tá 21 graus aqui tava 24 hoje dá um outro pra Angela Maria oi Anja tudo bem aqui gente na hora que eu carrego eu carrego do mesmo lado e pra posicionar aqui de novo eu venho do mesmo lado então o meu claro tá pra fora eu venho com o claro pra fora e o azul pra dentro tá quem quiser ver a tela inteira arrasta os comentários pra direita pra poder ver a mesa aqui tá a Elane Nara aqui hoje cedinho estava 7 graus nossa nossa 7 graus que mais todo mundo morre a gente já gosta de frio pra dormir não que frio isso tá banho é ruim só pra tomar banho que aí nós já vamos tomar banho então fica frio clena encarangada é muito frio está 2 graus agora nossa mas de manhã estava 2 negativos amiga do céu tadinha das meninas todo mundo lá se não é fogar nós tudo morre a Silvana Francoso Biscuites voltei estou te assistindo dentro de um metrô voltando a 25 de março ai que delícia 25 de março gente não sabe quem é nada que fala 25 de março parece que o seu útero dói você tinha que falar assim bebei eu sei ai bebei agora se quiser fazer você acabar vai falar assim 25 de março ai gente aqui é tão bom 25 de março ah não só que pobreza morre Elane olha eu nunca vi uma pessoa ser fraca pro frigo olha só no aqui viu só tem tamanho a Tânia Tânia linda as cores bem colorido né gente eu gosto de cores assim eu gosto de colocar cores beba a vitamina aí bebe pra você ficar fortinho ele quer fazer propaganda da vitamina né gente vocês estão percebendo bebe pra você ficar fortinho vai vai você colocou nessa vitamina sazão amor aposto que ele colocou boa noite cinderela na vitamina a Tânia Forlanes domingo a mínima vai sair 5 graus aqui em Guarulhos nossa diz que amanhã sábado amanhã né amanhã diz que amanhã a temperatura vai cair muito falou no jornal vai ficar de 0 a 5 graus eu não sei se vai mas diz que vai cair bastante gente olha que lindo que fica esse degrado de cores olha que coisa mais linda isso aqui tá rindo né Jôs ele quer que eu bebo tanto estranho que ele vai ter colocado alguma coisa olha aqui a prova olha aqui gente olha que coisa mais linda essas cores eu amo esse tom de aso piscina essas cores eu gosto verde Tiffany a Silvana falou que é 25 de março é maravilhoso Oi Bia tudo bem chegou agora boa tarde gente então eu fiz isso aqui tá aí agora eu vou pegar a Sandra a Sandra falou que lá no Rio Grande do Sul vai cair neve eu vou colar cortei o círculo desse papel maravilhoso que é tudo de lindo e vou colar esse papel aqui Maraclaná falou que as meninas foram pra escola cedinho e agora estão dançando pra esquentar imagina nós dois aqui é a dessa cola branca amiga do céu eu imagino como que não deve tá ali pergunta ela se dança forró só põe um forró usar uma lá uma arranca um arranca rabo olha que o bicho pega ó gente vou utilizar cola branca a Natalina degradê lindo amei esse efeito com as cores nossa fica muito legal eu adoro pintar aplique desse jeito assim com rolinho porque fica bonito dá um efeito bonito de pintar né gente ó vem com a cola branca meu papel é um pouco um pouco grossinho então ele a gente pode colocar um pouquinho mais de cola tá a Estela Canete oi gente aqui em Ponta Porã Mato Grosso tá muito frio o muito frio do povo lá de Mato Grosso é 25 graus lá em Cuiabá é que ela é 45 nossa ela é quente mesmo né aclanar a previsão de neve aqui amanhã o negócio agora é a previsão no tempo né ó gente cola branca da Corfix que eu tô usando tá essa cola aqui ó ela já vem com o pincel então facilita demais a gente trabalhar com ela não tem que sujar pincel né não tem que sujar rolinho então ela já vem com o pincel ó é um lançamento da Corfix que eu achei mara maravilhoso quem teve a ideia de fazer já com o pincel parabéns que foi top Simone Vicente manda um pouquinho do frio pra cá vou posicionar ele aqui a Josi também amou o degradê gente trabalhar com o governo muito ruim misericórdia a Iliana gente do céu aqui em Manaus tá um calor absurdo 35 graus nossa aqui é bom que na sua live você pega de caba rabo de uma manaca do cana do norte ao sul do Brasil ó passa o paninho pra ficar bem coladinho a cana bozinha bebê aqui tem que dançar um vaneirão pra esquentar tomar vinho muito quentão ai amiga vinho é vaneirão eu vou pra aí tomar vinho com o cenário ai gente que chique pensa a cena a gente sentada lá nevando ai muito chique e eu tremei no canto assim vamos embora ah me visualizei a imagem amiga eu e você sentada numa cadeirinha assim tomando um vinho a neve caindo chique é você ficar aqui tomando vitamina de abacate gente olha isso aqui que coisa mais linda vê se as cores não combinaram perfeitamente com meu papel o azul escuro que é o fundo aqui ó o azul piscina que puxou aqui como se fosse um verde água tá vendo mas é o azul aqui olha que coisa mais linda isso aqui gente a simone vicente você vai na mega resolveu vamos resolver isso hoje que até hoje não resolveu tem aula online sim tá deixa eu aproveitar que ela perguntou a minha primeira aula online foi esse gaveteiro lindo e maravilhoso tá gravada quem quiser fazer aula online só me chamar no privado tá gente que a aula online tá gravada então quem não fez ao vivo pode fazer depois essa aula desse gaveteiro maravilhoso aqui ó a clena quer saber o que você tá de luva eu fiz a unha amiga eu não quero estragar ai pobre Anaí Anaí você foi na mega o ano passado fui a carmen falou que parece tecido esse papel ele é grosso ele é um papel bem grosso ele tem um nome específico mas eu não lembro o nome gente mas ele é um papel bem grosso aí aqui vai ficar assim ó como isso aqui meu tá bem colorido bem cheguei a minha tampa eu quero ela mais discretinha tá então aqui na minha tampa a única coisa que eu vou fazer aqui peraí eu não posso perrecer essa tinta aqui não gente peraí a gente vai querer saber o trabalho de hoje uma caixa redonda linda e maravilhosa com efeito de listras na transversal uxa cê é chique né cê lhe fala o trem com esponjado vou fazer um shaker box nesse aplique a a soler tá pedindo pra você dia 5 é se a gente for você no final de semana que dá pra mim só no final de semana aí a gente só que eu vi que a mega começa no dia 2 que é na sexta então nós temos que sair daqui na quinta gente porque são 12 horas de viagem nós saímos daqui na quinta pra chegar na sexta aí a gente vai sexta, sábado no domingo a gente vai embora a Elane Castro mandou o zap dela ela quer fazer a aula ou live eu te chamo então depois você acabar a live tá Elane gente aí aqui deixa eu só tirar a Silvana Francozo esse ano vou na Mega pela primeira vez estou super ansiosa eu fui duas vezes só e amei eu fiquei sem dedo ficar tirando foto sua aí aqui gente eu passei como essa base minha ela já é uma base acrílica e com cor nesse caso aqui eu vou usar ela como tinta tá então como o meu tá sujinho aqui o que eu vou fazer eu só vou passar mais uma camada dessa base Nara dá uma boa tarde pra Fátima Barca Oi Fátima tudo bem que bom que você tá aqui Fátima boa tarde Fátima Barca aí eu vou utilizar essa base minha como tinta mesmo porque ela já é uma tinta acrílica uma base acrílica e com cor então ela que vai ser meu fundo de tinta aqui tá que foi exatamente a cor que ficou na lista Nara é ai peraí não vai falar Gisela acho que esse é o papel italiano tem cada um mais lindo que o outro tem afeto os craft esse aqui eu não sei se a Glee tem dele ainda tá que é um papel antigo já eu já fiz uma live com ele há um tempo atrás então eu não sei se ela vai ter exatamente esse mas ela tem vários outros modelos lá Simone Vicente naipo que é shaker box eu sei o que que é eu vou te explicar é o bebê é um shake de abacate com luta de box shake box você bebe fica forte e luta box nossa o bebê não me mata de vergonha não pelo amor de Deus olha é não é isso shake box shake box é o que a gente fez na plaquinha que o bebê fez a live da plaquinha que é aquele trem que mexe você bota uns pedrinhos lá dentro que tem movimento entendeu o que eu vou fazer aqui agora gente me vem um negócio aqui agora que eu vou fazer aqui e vou ver se dá certo passei a base como a minha parte de baixo tá muito colorida né ela tá bem coloridona então a minha tampa tem que ser mais neutra aí eu ia deixar ela só nesse tonzinho claro aqui mas eu tô olhando aqui eu vou pegar esse azul que eu sombreei a listra de baixo lembra que eu fiz aqui o sombreado das listras ó tá vendo que a listra tá na cor da base e eu vim com o sombreado aqui eu poderia fazer esse sombreado com o pincel mas eu vou fazer agora igual eu fiz um aplique Nara a Sueli quando se usa a base colorida como tinta tem que lixar a cada mão? não eu já lixei antes não precisa eu passei a goma laca estequei e lixei aí eu passei uma camada de base passei outra passei duas camadas de base e dei uma lixadinha de leve não precisa de lixar a cada mão não gente aqui ó ao invés de fazer o sombreado com o pincel peguei só na pontinha vou ver se vai ficar legal aqui peraí e vou vir aqui na borda fazendo o degradê que aí vai acompanhar as listras que eu fiz embaixo né a listra clarinha com o sombreado azul na borda nossa olha que lindo ai que lindo bebê não mas vai ficar muito bonita assim não vou deixar ela lisa você quer mais vitamina? não bebe 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 dá um oi para a Cristina Neves oi Cristina tudo bem? a Elisandra Cristina falou que azul lindo azul ultramar cintilante tá esse aqui da Corfix Lu Santos vai ser minha primeira vez lá na Mega quero encontrar você lá com o bebê ai Lu nossa você vai amar viu nossa primeira vez que eu fui duas vezes só né quem escuta acho que eu fui muito mas eu fui só duas vezes gente a gente fica deslumbrada é muita coisa clamar amiga clamar amiga Lai você vai quando para a Mega? tá amiga o trem falta menos de dois meses e até agora nós não decidimos nada eu eu estou aqui ai eu amei eu sou igualzinho guarda-chuva estou aqui para te cuidar e essa borda aqui vai ser na azul escuro ai Deus eu sou tipo guarda-sol estou aqui para te proteger o que eu fiz o que você decidir eu te levo se você quiser ir lá para como chama a mulher da Inglaterra? Olídia se você quiser ir lá para Olídia nós vamos bom gente coloquei a base aqui de novo mais azul a Anja quer saber é Nai pode dar uma explicação como você fez essas listras ficou lindo? tá eu vou só colocar aqui para não secar o rolinho ó como aqui fez o sombreadinho com azul aqui também eu vou sombrear com azul eu tinha pensado em pintar isso aqui tudo de uma cor só mas eu vou fazer um teste se fica bonito assim eu deixo assim se não vem pinto com azul tudo de uma cor ó duas cores o azul está de cá vai continuar para cá Nara dá uma boa tarde para a Jane Silva Oi Jane boa tarde tudo bem? para a Luciene Nascimento Luciene Oi aí fez um degradê tá vendo gente ó a sombra continuou ah eu achei que ficou bonito aí depois que eu montar eu vou ver se eu vou deixar assim ou se eu vou pintar que dá a Josi gostei muito dessa forma de sombrear olha que lindo gente Joseli falta três semanas só é dia dois que começa né hoje é cinco ó só que aí tem que carregar com as duas cores no rolinho tá as duas cores fica no rolinho a Clara quer saber se tem cachaça nessa vitamina amiga não sei o que que tem não tá docinha tem açúcar daqui a pouco vai fazer um efeito mas ele tá fazendo tanto suspense pra me beber que eu achei que ia ter colocado alguma coisa parabéns acho que ele tá vendo jornal demais que o povo coloca boa noite cinderela a serreveria como que é a nossa da serreveria show é a mãe Roselene mas se um dia eu for na mega eu levo meu marido a falência leva nada só a Nayara já me faliu muito tempo tadinho a Márcia Ribeiro show daí uma lindo gente eu vou ver se eu vou deixar assim mas eu gostei eu acho que eu vou deixar assim tá a Angela Casper Nay boa tarde Oi Angela tudo bem boa tarde estou te vendo na rua que bom que deu pra você entrar um pouquinho Angela a Maria Luisa Nay amei aquela caixa com meia mandala pode depois mostrar tem um existência ah tá que lá foi peça de live quem quiser assistir a live dela você mostrou a peça da semana passada nossa gente nossa Nayara você hein logo aquele baú que eu mostrei a caixa de suco esqueci do baú vai lá pegar vai lá pegar bebe aí de novo gente como que eu esqueci de mostrar a peça da live semana passada é tradição eu mostrar a Lisa é São Paulino gente olha que lindo que ficou Nay amei essa tampa eu vou fazer com rolinho nossa eu achei que ficou lindo também Lisa que eu ia pintar aqui de uma cor só mas aí olha que gracinha que ele fez o negócio aqui e desceu pra cá eu gostei viu a Eloisa é morenona gente como é que eu esqueci de mostrar o baú da live passada vou lá buscar ele a Eloisa é morenona falou que eu pus sonífero não mas eu não tô com sono tampa a vitamina pra não cair o inscrito não eu gostei gente do efeito que eu ia pintar de uma cor só mas acho que assim ficou legal gente toda vida eu iniciei a live mostrando a peça da última live e hoje eu esqueci é porque eu mostrei a caixa de suco com embosso com glicerina e esqueci a Helena falou assim bem feita quem mandou lembrar? ó meu Deus do céu que Helena vai começar a babar agora? tirar as duas pra não sujar gente essa caixa ficou linda maravilhosa gente olha o baú da live da semana passada lembra que eu fiquei na dúvida se eu ia colocar as duas ou uma renda só? coloquei as duas porque minha ideia inicial foi colocar as duas eu falei não eu vou seguir o que eu tinha pensado inicialmente aí eu coloquei as duas olha que lindo que ficou gente aí eu coloquei pérolas aqui ó aí lembra que na live minha rendinha tinha estragado um pedacinho? aí o que eu fiz? eu tinha as cantoneiras a ferragem de cantoneira da cor do puxador aí eu fui e coloquei as cantoneiras aqui ó nos quatro cantos pra dar acabamento mas olha que linda que ficou com as duas rendas gente olha ela toda acabadinha coloquei umas pérolazinhas aqui pra dar um efeitozinho olha que coisa mais linda que ficou esse baú aqui ó ele abre assim ó a gente torce ele e abre aí por dentro olha aqui ó esse aqui é as flores que eu faço também ó coloquei uma dolezinha de papel coloquei as flores gente olha que lindo nada dolezinha de cocaína lá dentro eu coloquei um estêncil de cantoneira com pasta de madeira com gold fix pra dar um acabamento lá por dentro aqui as flores lindas gente ficou nossa não sei como é que eu esqueci olha a tampa com duas rendas como que ficou maravilhosa muita gente queria só uma e olha o brilho desse baú gente aqui eu usei laca acrílica laca acrílica brilhante que foi o verniz que eu coloquei olha que coisa mais linda gente que é o brilho dessa laca acrílica que é a base de água então essa foi a peça da live da semana passada ó olha essas rendas de biscuit gente que coisa mais linda ai eu amei esse baú amei como eu peguei a caixa de suco eu esqueci né gente de esqueci de de pegar o baú vou mostrar voltando aqui né agora aqui eu teria que passar verniz só que eu vou bater um verniz spray tá porque eu usei tinta cintilante vou colar com cola branca aí ó a turma que tá sentindo frio no sul queijo minas isso aqui é a live de culinária ou a live de pesanato cafezinho espumoso da minha máquina que faz café espumoso cola branca humm ele tá achando que é a live de culinária né gente é café humm como eu utilizei é como que fala tinta cintilante aqui eu vou bater verniz spray depois na caixa toda tá passa bem passadinho a Lisa amou essa tampa Lisa é bem simplesinha né você vende esse baú gente todas essas peças que estão atrás de mim aqui ó estão disponíveis pra venda tá depois no finalzinho da live eu vou mostrar cada uma então todas essas peças que estão aqui atrás elas estão disponíveis pra venda eu fiz uma postagem nos stories ontem e hoje aí tem umas que eu postei lá que já foram vendidas a caixa de baralho bandeja a caixa porta talher já foi vendida mas essas aqui que estão aqui atrás não estão disponíveis pra venda nada a Fátima tá perguntando se eu comprei a máquina de café o Fátima comprou logo depois se nós chegou Fátima não esperei uma semana a danadinha tá aqui igualzinho ou passei vamos vou colocar umas gotas de Tecbond pra colar mais rádio aqui pra mim a Patrícia tá calor aí né agora tá mas você tava fria e a noite esfria de novo deixa eu levantar aqui gente pra mim ver aqui tem bolo de milho saudável com chá de maçã pode ser nossa fica como saudável chá de maçã ó coloquei aqui onde eu acho que eu mei né gente Nara Elane Castro mostra a caixa porta baralho tem live dela? não dela não tem pega lá bebê tá no escritório ah de novo Nara a Fátima abarca eu vendi ela ontem ela já tá vendida Nara a Fátima abarca vocês precisam voltar ai Fátima eu também quero voltar ai Fátima eu também quero voltar e lá na sua casa gente o apartamento da Fátima é lindo maravilhoso bebê pega pra mim por favor Fátima eu estou morrendo de saudade de Campinas a caixa do baralho dá pra mim por favor ó tira o excesso de cola que vaza aqui nas laterais porque mesmo que ela fique esbranquiçadinha ela fica transparente né mas é bom limpar aqui Alessandra estou aqui fazendo um caldo de feijão para encontrar com as minhas amigas hoje ai adoro caldo de feijão gente Heloísa Morenona vocês precisam voltar a Campinas eu também acho Heloísa pega a caixa de baralho por favor dá no escritório ó só tirando o excesso de cola bebê no seu escritório não é no meu não vendi mas ela no seu escritório se você vendeu ela quer que você não pegou vai que a menina não vem buscar ainda olha olha gente que coisa mais linda isso aqui ai o que que eu vou fazer eu mandei cortar duas argolas que foi essas argolas aqui essa caixa de baralho aqui ó não tem live dela tá mas é simplesinha depois eu explico aqui ela tem vidro líquido aqui é um guardanapo que eu colei pus o vidro líquido e aqui eu só envelheci com hidrobetume e aqui dentro tá flocado aqui dentro eu floquei ela bem simplesinha de fazer olha essa aqui eu vendi ela muito chique hein bebê máquina de café ó aí eu mandei cortar duas argolas do tamanho do negócio vou colar você vai fazer um check in box também? vou aí eu vou colar agora é check in box? é vou colar com o tech bond aqui pra andar de pressa Rosalva você está me esperando pra você conhecer a minha máquina de café a linda-se ai meu Deus estou na rua precisa assistir essa live inteira linda-se compartilhe aí pra você assistir depois então a Fátima Barca voltem vou amar Fátima a gente vai voltar ó daí vem coloca aqui aí eu colei a primeira argola tá vendo? nem precisa a gente pintar ela não tá? colei a primeira argola aí a minha segunda argola que é do mesmo jeito daquela ali o que eu fiz de novo? peguei o acetato risquei no acetato aí pintei fiz o degradê igualzinho eu fiz no aplique eu fiz aqui também com as duas cores e passei colei o acetato deu todo sujo Nara, a Sueli a caixa de baralho é decupagem? é guardanapo decupagem com guardanapo e eu coloquei vidro líquido na tampa e por dentro eu fiz ela flocada Maria de Omar muito bonita deixa eu só limpar o acetato aqui que sujou gente a Ruth Rangel Mãe, tem papagaio aí? tem tô ouvindo ele Rose Sá tem e começa a gritar de manhã fica chamando a gente e ele fala e ele fala é mãe 7 horas da manhã começa mãe ó mãe e o problema é que a Nayara não gosta dele ó aí eu venho com o primeiro aqui que tá eu vou colocar ele em cima aqui ó quem quiser deixar só assim sem colocar nada beleza mas como eu já tô aproveitando e fazendo o negócio eu vou colocar as famosas pedrinhas nada a Rose Sá Oi tudo bem com vocês? Oi Rose tudo bem? compartilha com o que você vê do início ó aí aqui ó eu tenho esses chatons aqui eu vou colocar esses chatons também que essa cor aqui puxa pro lado do marrom que tem na caixa aí eu vou colocar esses chatons e vou colocar no tom de verde também ó pra combinar a Cassetran e dá-lhe shake em box amiga é que eu quis aproveitar esse aplique eu achei ele tão bonito Kelly Silva muito lindo o seu trabalho obrigada Kelly aqui gente ó eu tenho bastante desses chatons aqui foi até a priga que me deu de presente olha verde e marrom eu vou colocar eles aqui Nera a apesar que é chaton na hora que eu movimentar a caixa pode ser que ele vire com o avesso né mas não tem problema Nera a Elane Castro pro dia dos pais é linda faz uma live dela para a caixa de baralho ah tá não é boa ideia ó vou colocar essas pedrinhas aqui no azul também para misturar aqui junto com chatons Nera como chama a moça da serreleria? Roselane eu vou escrever aqui assim ó moça da serreleria Roselane na esse seu bebê é o máximo ele deixou a live muito divertida muito obrigado serreleria ai Deus gente cada um tem um marido que merece eu mereço ele pronto pronto é a cruz da sua vida bebê a Simone de Oliveira Naya você vem para a mega artesanal de São Paulo? hoje hoje nós decide se vai 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 ó aí gente eu tenho essas bolinhas de pernas aqui no tom de azuladinha que isso aqui eu compro para fazer os escapulares né mas não seja só toda bandeja dos noivos a Ana Sola Naya adorei a bandeja dos noivos esses noivos viram a bandeja sim eu pus nos stories ainda nem postei posso estar sincero né viu nos stories aqui ó eu tenho essas pérolas aqui que são as pérolas redondas né desse tamanho aqui que eu uso para fazer os escapulares aí eu falei nossa essa cor aqui vai dar certinha só que na hora que eu despejei elas aqui elas são um pouco grandes e na hora que eu coloquei meu negocinho aqui fechando ficou encostando aqui ó que eu coloco ali ficou um pouco encostando mas eu estou com tanta vontade de colocar essas bolinhas que mesmo sabendo que vai encostar eu vou ter mais e vou colocar Nayara vamos vamos de volta ao passado pera só um pouquinho eu sei que como ela está grande ela vai ficar encostando no meu acetato gente mas sabe quando você sabe que está encostando mesmo assim você vai ter mais eu vou ter mais e vou colocar tá não Nayara você não vai tirar não eu estou aqui do lado e estou vendo que não vai aqui ó eu fiz o teste aí eu vou colocar gente aí se não prestar vai ver prestar Nayara você quer voltar quantos anos atrás? nenhum não gosto de passar? Helene Castro Nay quantos anos você se casou? esse ah então você vai voltar para lá você está fazendo a pergunta esse mês dia 22 faz 21 anos que eu te atulero nossa nossa não vou falar nada 22 anos dia 22 agora faz 21 anos a Fátima Barca que o Clésio é feliz a Fátima Barca a rainha lá de Campinas Campinas não é só na live vocês tem que ver pessoalmente ó cacá depois viu o cacá é o ó que ela falou? não pior né tem 21 vai fazer 21 anos que o Clésio é feliz nossa senhora eu te peguei para criar Nayara gente 21 anos né que a mesma pessoa olha que bênção nossa senhora isso que é olha que bênção ó cola branca coloquei até que bom de lá ai gente tomara que esse trem fecha Clenar Buzin Narva fala só Clenar não mas tem que falar Clenar Buzin fala então se você sabe Buzin ah Buzin eu Clenar Buzin Buzin gente eu acho que o trem não vai prestar com essas bolinhas aqui vai tô te falando ou você tá temando comigo não mas eu tenho que ver pra crer a cacê vocês que não vem pra mega esse ano pra vocês ver viu Nayara escutou né a cá falou água parou no ônibus das loucas não isso aqui não esconde o papel não porque vai movimentar é só o negócio que tá pegando aqui porque essas pedrinhas é grande eu sabia que talvez não ia dar Narva a Elaine quer ver a bandeja dos noivos eu já entreguei entreguei ontem as duas Narva esse trem não vai prestar amiga você acha que eu não falo isso o que deixa eu puxar aqui lá embaixo que eu vou ler gente que desgrama as pedras tá grande tô te falando mas eu sabia que era grande mas não quer colar infelizmente você vai passar vergonha ao vivo ae na hora que eu medi eu pensei eu queria tantos essas aqui mas realmente não fechou você não tem outro negocinho desse aqui não? não você também é duas e grande tem bolinha menor do que essa tem mas as que eu tenho aqui é as pequenas é as grandes gente vou ter que tirar as grandes o trem não fechou que raiva e eu queria colocar essas pedras essas bolinhas de pedra eu acho que elas são bonitas a cor delas perda que eu vou ter que tirar gente não fechou tô te falando Nara eu já sou artesão eu sei o que que eu falo como eu já fiz uma placa eu virei artesão eu te dei a dica que você não quis escutar nossa senhora gente do céu a Lúcia Pistrim eu tenho 40 anos de casada ai Lúcia parabéns viu a Vitória pois a Vitória é tua 40 anos de comer sal junto dói viu essas comidas salgadas que essas mulheres fazem nossa eu tenho gato quem faz comida salgada é você a Cacedran amiga você tem que ganhar um prêmio hein oh toma da Luluzinha hein gente vou tirar as bolinhas que eu quebrei a cara a Andréia Luz eu tenho 27 anos de casada fazendo comida salgada para aquele coitado do meu marido nossa senhora gente eu estou vendo que tem gente que vai ser linchado na Amega esse ano a Sandra Pulpolim Clésio Rodrigues temos que fazer a selfie com você a linchado? não estou vendo isso não querida tem gente que vai ser linchado na Amega vai dar uma besteira a Vilma Lima Nay o bebê o artesão do ano e você não ouviu ele gente eu sou daquela que eu tenho que fazer para me ver e é bom que você colocou as pedrinhas ali na pressa para nós ver né o que? essas coloridinhas não já estava eu coloquei as primeiras porque na hora que eu fui montar eu vi que estava grande eu falei não mas talvez na hora que eu colar vai ficar aí como eu sou de São Palme eu tenho que vir para a crema a Carla falou na Amega você compra dessas bolinhas menores é não aqui tem é porque eu comprei só desse tamanho para fazer o escopular agora nós vamos ter que bater palma por que? para a Nina o que a Nina falou? 50 anos de casada Nina do céu parabéns já matou o coitado de tanto sal que ele comeu Nina você é minha heroína agora mexe tem eu gente ó aqui ó essa aqui rimou Nina você é minha heroína que bosta olha gente então tá vendo tem o verde combinou com essa aqui tem as azulzinhas pequenininhas marronzinha Marcia Ribeiro eu tenho 40 anos de casada gente do céu muito tempo né do ano compensado Lúcia Maria eu tenho 35 anos de casada um filho com 32 anos e um com 28 e a Nayara tem uma menina de 18 e um menino de 13 e uma menininha de 10 e um de 8 e um de 6 e ela tá grávida sua esposa outra esposa e a sua está grávida? cala a boca gente eu tô com a menina ai eu sei não quis nossa vai ser doido a Márcia Nay você tem que ganhar um prêmio um cartão de crédito sem limites e na mega sozinha nossa imagina eu estou falando sozinha ai que sonho de consumo na mega sozinha a Nina eu já vou ser desavó nossa Nina tem um cebón tomara que demora bastante gente olha como que ficou as listras na transversal que eu achei que tinha que falar isso listra na transversal ai aqui fez o degradê e aqui olha a tampa a tampa ficou assim a cor mais neutra porque aqui embaixo já tá muito colorido né gente embaixo ficou muito colorido então a tampa mais neutra ai depois aqui posso ir empregando umas pedrinhas aqui em volta gente olha esse aplique ele é bonito demais Nara a Fátima Barca olha que pera ai bebê olha que aplique mais lindo a Fátima Barca como o bebê está ficando mais especializado um excelente artesão avisou que não dava insistiu e não deu Fátima mas eu sabia que não dava mas eu queria testar colando entendeu porque na hora que eu montei aqui eu vi que o treino tava encaixando mas eu pensei assim não talvez na hora que eu colar aí o trem cola mas aí não colou Nayara a Joana Schneider Silva eu vou abraçar muito ele bater nunca ele é uma festa você que fica me batendo a Rosalva eu tenho 37 anos de casada nossa a Rosalva muito tempo também né gente muita farinha somos todas mulheres sérias há muitos anos de casada hashtag bebê ensinando pra Nay gente aí aqui depois ó eu vou colar umas pedrinhas aqui pra dar acabamento e lembrando como tem tinta cintilante aqui eu vou passar verniz spray tá só que como eu já colei o acetato aí o que eu faço eu pego um papel corto aqui ó tampo vou tampar o papel aqui né e bato verniz spray em tudo tá nela todinha vai ser com verniz spray aí eu protejo meu acetato aqui tá pra o spray não ir nele aí por dentro eu vou escolher uma das cores vou pintar por dentro aí com certeza eu vou bater algum estêncio aqui dentro pra dar acabamento alguma coisa assim e aqui eu vou sombrear todas as listras pra dar acabamento e vou sombrear aqui embaixo também ó aí o acabamento depois a gente faz né aí eu não sei olhando assim agora eu não sei se eu vou deixar a beirada dessa tampa desse jeito gente eu não sei se eu vou deixar olhando pra ela desse jeito aqui agora aí eu vejo qualquer coisa eu vou postar a foto vocês vão ver mas eu acho que eu vou mudar isso aqui ó vou deixar a marca vou deixar o sombreado só aqui e aqui eu acho que eu vou mudar mas aí na hora que eu postar a foto vocês vê lá tá mas olha que lindo gente o aplique que legal né bem simplesinha Nina Moraes Nina I love you ok Nayara muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos amei a live quem? Nina Moraes ai Nina que linda da onde que a Nina é Nayara? São Paulo Nina gente então ó caixa redonda vocês encontram na ateliê da Sirene Sena a Sirene na ateliê dela tem vários tamanhos de caixa redonda desde a menorzinha até a maior do que essa aqui tem outra maior que eu vou fazer eu pensei em fazer gente deixa eu dar um spoiler Nara a sua prima tem 35 anos de casada e 4 filhos nossa muito tempo também a Daíma Claudino você conhece as primas lá? é eu tô com a caixa redonda maior do que essa ai normalmente a gente faz relógio sempre em placa e ai eu peguei um relógio o estêncil da roupa de relógio aquele grandão e ele deu exatamente na tampa da caixa o que que eu pensei de fazer? fazer um relógio na tampa da caixa vocês acham que foi prestar gente? eu pensei em fazer isso na hora que o estêncil deu certinho ai eu posicionei lá ai eu peguei ai talvez seria uma caixa boa pra fazer dia dos pais fazer o relógio na tampa da caixa ao invés de fazer a gente vê muito nas placas muito em pallet ai eu pensei em fazer na tampa ai eu vou amadurecer e daí qualquer coisa eu vejo se eu faço Nayara Regina Pastos linda demais essa caixa você nos acrescenta tanto com suas lives muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos feliz fim de semana casal top obrigada pra quem pediu pra ver a caixa da mandala essa caixa aqui também é de live tá? é só procurar ela no youtube lá que tem essa live lá foi caixa feita em live olha que lindo mandala com textura o brilho eu usei um verniz diferente aqui também ó ai o lateral dela toda na pérola toda na tinta cintilante pezinho de metal por dentro ó bati o extenso com frase coloquei as flores você tem o preço dessas caixas? ela tem divisória ai quem perguntou se tem live tem live dessa caixa só olha no youtube lá tá gente ó e tá à venda tá? todas essas caixas que estão aqui atrás de mim estão à venda quem tiver interesse é só me chamar tá perguntando se tem preço tem então já fala essa aqui ó é 90 reais essa caixa isso então já vai ó essa caixa aqui é 90 reais ferragem toda na pérola aqui do lado de fora extensa de mandala tá à venda 90 reais 90 reais a caixa da live passada ó só o que você fez ali? ó o pai não te cantou querida atrás de você essa aqui pra quem perguntou o tamanho 23 por 23 vamos mostrando e vai dando 23 por 23 essa aqui também é peça de live essa caixa aqui ela é linda todas elas são peças de live ó com uma resina enorme aqui na tampa tem divisórias ela tem aqui ó ela tem a caixetinha uma caixinha e lá dentro ela tem as divisórias mandala biscuit olha o trabalho dela aqui a do fundo essa aqui também tá à venda pezinho de resina resina aqui em cima essa aqui ela tá 100 reais tá 100 reais quem tiver interesse ó só me chamar que essa aqui tá 100 reais essa aqui também foi peça de live nossa que peça pesada toda no scrapbook com desenho aqui ó puxador de ferragem por dentro dela ó com frase flor as flores que eu faço gente flores aplique extenso todo de pérolazinha no meio bem acabadinha mas Giane essas tampas estão tão lindas que parece quadro poderia enfeitar paredes renda de biscuit aqui ó tem renda de biscuit aqui com furador aqui renda de biscuit pérolas essa aqui tá 95 reais elas estão querendo ver as flores daquela hora você tem que ir buscar eu não sei você que vai ter que ir lá 95 essa aqui peça de live também aqui é um papel especial gente chama PU da Fetscraft peça de live também que é um um corino isso aqui na verdade é um corino caixa pro chocolate com divisórias ó toda no marmorizinho aqui em cima essa aqui ela tá ferragem ó puxador de ferragem pezinho de ferragem tem live também essa aqui 65 reais olha que caixa mais linda pra dar de presente gente essa aqui é uma bobo de dos pais que eu coloco os bombons aqui dentro tá escrito aqui a frasezinha olha que linda 65 reais isso aqui lindíssima tem live já arrumou o baralho né do baralho do baralho semana passada vou usar essa aqui eu nem somei ainda quanto que vai ficar esse aqui também tá à venda tá gente esse baú só que eu tenho que ver o preço dela ainda essa caixa aqui é uma caixa toda de tecido essa aqui não tem live tá essa aqui eu ponho no saco porque como é tecido pra não empoeirar olha que linda gente flor de crochê isso aqui foi eu que fiz as flores tá olha que flor mais linda de crochê gente toda de tecido um tecido imitando nó de madeira né aí por dentro toda no tecido também aqui aquela forração italiana que a gente fala toda franzidinha por dentro olha você não tem live dessa aí não toda franzida aí dá o acabamento aqui ó olha que linda essa aqui gente o acabamento com o cordão lá dentro essa caixa aqui olha gente olha essa flor que coisa mais linda essa flor essa caixa aí ela é fina ela é linda essa caixa só que essa aqui não tem live tá quanto que é essa caixa essa caixa aqui tá 120 gente toda no tecido com a flor de crochê acabamento por dentro maravilhoso olha que linda e é uma caixa grande ela é do tamanho dessa que eu fiz hoje ó Marcia César ela é do mesmo tamanho que eu fiz hoje obrigada Marcia Sueli essa aqui tem que passar no saquinho pra não sujar e é isso gente lembrando que tem o gaveteiro a aula online desse gaveteiro quem ainda não fez e tiver interesse de fazer a aula online desse gaveteiro só me chamar que a aula tá gravada as meninas fizeram e amaram já tão fazendo as festas olha o brilho desse gaveteiro gente olha esse brilho não é vidro líquido tá a Nair a Nair preços ótimos quem quiser fazer a aula online desse gaveteiro só me chamar tá pra vocês adquirirem a aula linda desse gaveteiro e esse gaveteiro meu que também tá à venda viu gente quem quiser adquirir o gaveteiro pronto quanto que custa esse gaveteiro está à venda esse gaveteiro lindo e maravilhoso o gaveteiro tá no valor de 150 reais barato mais tá lindo aquele gaveteiro gente 150 reais bb eu vou te dar de presente você quer? você vai me dar bb? e a peça da live e a peça da live de hoje eu vou finalizar vou postar foto tá lindo Nair quem quiser fazer a aula dele só me chamar tá a aula tá gravada lá no grupo esse gaveteiro a gente montou um grupo lá no whatsapp também das alunas um grupo muito bom a gente troca dicas troca informações materiais lá bem legal o grupo do whatsapp tá quem faz o curso ganha pra fazer parte do grupo do whatsapp aí tem que fazer a aula que é o grupo da aula do gaveteiro obrigada Giane Marlizinha chegou agora compartilha que você vê depois a peça foi essa Marlizinha que aí eu vou finalizar e postar a foto dela pra vocês tá então é isso meninas eu espero que vocês tenham gostado a Dayuma fez a aula do gaveteiro né Dayuma as meninas fizeram lá tão aí obrigada Ana é isso aí meninas eu espero que vocês tenham gostado vou postar a foto quem quiser adquirir a aula só me chamar quem quiser adquirir alguma peça só me chamar também e quem não se inscreveu no canal no youtube se inscreva Nayara Tatiana que as lives estão todas lá quem não curtiu a página curte também e é isso aí gente bebê quer dar algum recadinho final é recadinho é seguir a página Nayartes gracinha gente obrigada gente obrigada mesmo tá eu vou chamar alguém não tem a câmera hoje obrigada Tatiana Sueli pra vocês também Débora obrigada viu pela presença quem não compartilhou compartilha e curta o canal no youtube gente vai lá pro youtube tá e curta e compartilha essa live isso que não estão aceitando mas é compartilhar na sua página você sabe beijo Maria Guilherme obrigada meninas é isso aí então beijo tchau gente